Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da Nelgrid. Antes de mais nada, quem quiser um sorriso igual o meu, é só olhar o resultado da Minerva. De qualquer forma, brincadeiras à parte, seguimos aqui com a Nelgrid, a operação, para quem não conhece, inúmeras análises aqui, falado mais a fundo, aqui que eu quero dizer na descrição do canal, aprofundado um pouco mais para a compreensão da operação na análise do IPO, a operação de Software as a Service, então aplicativos, programas de computador como serviço, mais um pagamento de uma mensalidade, data e tecnologia, então informação, serviço de informação e tecnologia, focada em supply chain, cadeia de suprimentos, o que é bem relevante hoje em dia. A operação, como a gente falou na última análise, tinha uma reestruturação sendo iniciada com o novo CEO, a operação inicia então a reestruturação de forma mais ativa, conforme comentado na análise passada, após cinco meses da entrada do CEO, a gente tem agora um plano de ação, ainda muito etéreo, falando coisas de forma muito aberta, o que é mais do que natural, dado o início disso, é normal que a gente não tenha muita definição de cada coisinha ali, ainda está em um processo de descoberta ali, mas já com o timeline que está aí na tela, o que nos permite justamente avaliar a evolução temporal daqui para frente, ver o que está dentro ou fora do que eles tinham como expectativa, isso ajuda a avaliação da execução do plano, que é uma parte bem importante, ter um plano positivo, não resolve nada se não souber executar, então dá uma noção mais clara aí de atrasos ou de antecipações de processos. O novo CTO e CFO, se não me engano é uma moça, uma senhora, mostra o começo justamente da reestruturação da diretoria, ela inclusive falou durante a teleconferência, focos e questões abordadas para um pouco mais de avaliação por vocês na tela, caso alguém queira dar um pause. Na sequência, o plano estratégico para o ano também, ainda muito etéreo, novamente, ainda em fase de descoberta, ainda em fase de início de querer tocar o plano de reestruturação, que não deve ser muito cumprido pelo que a gente viu ali no timeline anterior, primeiro trimestre de 2023 eles já devem estar com uma ideia bem clara do que deu certo e o que deu errado, mas ainda muito embrionário, então a gente deve ter muito mais informação à medida que a gente vai avaliando, trimestre a trimestre tem que avaliar bem mais de perto agora a operação, já deixa claro de qualquer forma o foco em bens de consumo, está aí eletroeletrônicos, eletro em geral, dado o foco no investimento e no longo prazo, a capacidade ali do algoritmo com machine learning, que é justamente o ponto que pega para a gente aqui, a capacidade de ele ficar cada vez melhor, justamente auxiliar cada vez mais com mais clientes, ter um ganho ali retro, um círculo vicioso, virtuoso na verdade, que foi explicado lá na análise do IPO, e o vínculo com supply chain, e a reformulação do modus operandi, acaba sendo não incômoda, dado justamente esse foco do investimento no longo prazo. E justamente a capacidade de ganho que a gente vai ter uma vez, aquilo ali de fato engatado e mais alinhado, acho a ideia interessante de resolver tudo, arrumar tudo, focar no que de fato interessa, antes de começar a crescer de forma mais agressiva. Isso, obviamente, com o Covenant, desde que seja demonstrado a capacidade de execução, que é bem importante, que é justamente o que a gente vai ver nos próximos períodos. Espero ter sido claro. A reestruturação, então, unida à variação cambial, que acaba afetando negativamente as contas deles, e compra de operações ainda sem maturação operacional, algumas das operações que a gente vê aí na tela, que eles adquiriram. São operações que ainda estão engatinhando ali no começo, são um bom projeto, mas andam muito na fase de startup, sem dar uma grande contribuição para a operação, na operação financeira, mas já puxando ali custo de operação, custo de funcionário e por aí vai, acabam pressionando o operacional financeiro, que é indiscutivelmente negativo nesse trimestre, mas não inviabiliza a tese, dado que ela é embasada justamente na evolução do algoritmo por machine learning, que fica cada vez mais interessante, cada vez mais positivo no sentido de eficiência, produtividade, ganho de cliente e por aí vai, em um setor extremamente relevante, que é o de supply chain, e também não inviabiliza a perenidade da operação, além de não inviabilizar a tese, não inviabiliza a perenidade, dado justamente a capacidade de geração de caixa operacional ainda, e o caixa líquido ainda substancial, que garante a gente uma solvência tranquila durante esse período de rearranjo da operação. Isso dito, espero não ter ficado muito confuso, a gente tem um do-dealings rápido, a receita líquida com crescimento de 8% de earn-year, ainda com forte recorrência das receitas, então é um trabalho aqui, uma operação que tem ali uma garantia muito grande da receita, é muito mais uma questão de organizar a casa, ebítida com forte queda, 47,9%, 48% aí, e earn-year versus o mesmo período do passado, a margem vai a 10,1%, bem apertada, não apertada estilo varejo, mas bem apertada, 21% era a margem do mesmo período do ano passado, e 12% só a título de curiosidade no trimestre anterior, que também já tinha passado por um momento de operação apertado com a entrada do novo CEO. A gente vê justamente o forte aumento nas despesas operacionais com o percentual da receita líquida, o que justamente foi comentado no trimestre passado, eu não vou ficar voltando ali no meia-culpa de sim, a operação está pressionada, prejuízo contábil de 1,75 milhões, nada absurdo, mas é um prejuízo, e o lucro líquido caixa, que deixa um pouco mais tranquilo, sem ali o que não afeta, é o caixa operacional, o caixa efetivamente da empresa, em 6,1 milhões, bem menor, mas ainda assim, interessante ter um lucro caixa positivo. Como dito, resultado indiscutivelmente negativo, a operação continua com caixa líquido considerável, que justamente garante esse translado até o outro lado aqui do rio, durante esse período de rearranjo operacional, e com geração de caixa operacional positiva, por mais que é pequena, praticamente ínfima, é positivo ver que a operação, mesmo passando por esse negócio todo, ainda assim, deve chegar do outro lado sem uma grande, sem a incapacidade, sem de fato ir para o negativo agressivo ali. Sem mais delongas, e conforme comentado na análise anterior, a reestruturação alonga o prazo de maturação do investimento, nada que me preocupe, a gente tem tempo aí, justamente com o apavoro todo, aumentar a posição se for o caso, torna o acompanhamento mais próximo, importante, então eu tenho que cada vez mais olhar aqui, à medida que vai saindo mais detalhes, daquele plano que ainda é muito etéreo, avaliar mais aprofundadamente, isso vai ser feito, continuo tranquilo com a operação, deve racionalizar a operação, gerando ganho na operação financeira, quando eu falo médio e longo prazo, justamente abrindo espaço para um crescimento com mais foco, e aí sim a gente vai ter o reflexo disso no preço do ativo, não é o que eu espero no momento, no curto prazo efetivamente. Completamente isso, dependente da capacidade da gestão de identificar, a gente já viu ali que foi identificado, agora é justamente implementar e executar esse plano de ação, mas assim, com relação ao investimento, como um todo, não estou provavelmente preocupado, estica um pouco mais o prazo ali, até a gente de fato conseguir colher os frutos, mas o resultado da Minerva vem para provar que esse tipo de coisa funciona a longo prazo. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver o bezinho ali, é uma borrifada, daquela época da conta do Warren, e a última posição de 2,26 foi uma triplicada de posição, então triplicou o número de ações em 2,26, foi adicionado duas vezes o que tinha antes, para dar uma noção da confiança que eu tenho na operação como um todo. A operação com longo prazo muito positivo, isso supondo a reestruturação bem feita, que é algo que a gente vai acompanhar daqui para frente, que justamente será acompanhado de perto. Pelo apontado na análise do IPO, a gente vê justamente esse longo prazo positivo, que é o que? O algoritmo com machine learning vinculado ao supply chain, que é muito, muito importante nesse momento, muito positivo. Aqui embaixo tem um... Seleções comentando justamente a questão ali do porquê que não é só... Porquê que o cliente não pode internalizar esse processo, certo? Os clientes da Neo Grid, então acho que vale a pena dar uma olhada lá, justamente porque tem um pouco mais de segurança na situação como um todo. Não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação, que alonga a tese, como dito, sem pressa em novos aportes, dado esse processo, que o mercado geralmente recebe mal, como a gente viu no dia da divulgação do resultado, na divulgação do resultado anterior, o que justamente abre um espaço pra, com calma, alocar com maior desconto. Mas, assim que possível, será reduzido o preço médio, sempre levando em consideração o custo de oportunidade de outras operações e a pressa que eu tenho aqui. Dependendo de como for a velocidade aqui da reestruturação, a gente vai ter mais ou menos espaço pra um desconto maior ou menor, e isso tem que ser levado em consideração, porque não tem porquê, simplesmente, tocar fogo em dinheiro se a gente tem ali a esperança de ver derreter mais ainda, certo? Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise e um beijo pro Ticli da Minerva. Valeu, galera, beijão!